Olá, tudo bem? Nessa semana do mês de setembro, a comunidade nos indica um caminho para bem rezarmos, para aprofundarmos um pouco mais a liturgia diária, o evangelho que a cada dia nos conduz ao encontro pessoal com Cristo. Para isso, hoje nós vamos pegar a liturgia da segunda-feira, dia 23, esse dia tão especial, dia de São Padre Pio e também que a gente reflete o evangelho que se encontra no capítulo 8 de São Lucas, nos versículos 16 a 18. Por isso, eu te convido a pegar a sua Bíblia e juntos, dar um pause no vídeo e juntos, depois que você pega a Bíblia, já dá o play para a gente ler juntos e aprofundarmos na palavra juntos. Quando nós pegamos o evangelho de Nosso Senhor segundo Lucas, fala o seguinte, Ninguém acende uma lâmpada para cobrirem com um recipiente, nem para colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca num candelabro para que aqueles que entram vejam a luz. Deus, pois nada há de oculto que não se torne manifesto e nada em segredo que não seja conhecido e venha à luz do dia. Cuidai, portanto, do modo como ouvis, pois aos que têm será dado e aos que não têm, mesmo que a pessoa pensa ter, lhe será tirado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, é difícil a gente começar uma reflexão da palavra sem entender um pouco o contexto em que ela se insere. Se a gente for pegar a nossa Bíblia e perceber, nós lemos os versículos 16 em diante, mas se a gente pega o versículo 9, a introdução do texto diz o seguinte, Seus discípulos perguntavam-lhe o que significava tal parábola. Logo, a gente tem que entender que essa palavra, esses versículos que nós lemos os 16 em diante, está dentro de um contexto familiar. Jesus está falando com seus discípulos, explicando algo que ele já tinha dito à multidão. E aí, depois, nos versículos 11 e aos versículos 15, a gente tem a explicação da parábola do semeador. Logo, quando Jesus vai falar do terreno bom, do terreno pedregoso, do terreno que... a própria semente que não cai, cai na beira da estrada, Jesus vai explicando passo a passo. E ele culmina dizendo, O que está em terra boa são os que, tendo ouvido a palavra com coração nobre e generoso, conservam-na e produzem fruto pela perseverança. E logo depois, Jesus continua, como sendo a continuação da explicação dessa parábola. Ele vai sublinhar, deixar muito forte, o que é essa pessoa que acolhe a palavra com coração nobre e generoso. Ele vai dizendo, o que acontece com aquele ser que acolhe a palavra como uma terra boa acolhe uma semente. Então, ele começa dizendo, ninguém acende uma lâmpada para cobrir com um recipiente, nem para colocá-la debaixo da cama. Então, ao contrário, colocam um candelabro para aqueles que entram, vejam a luz. Se, na parábola anterior, a palavra de Deus, ela era comparada por Jesus a uma semente, agora, a palavra de Deus, ela é comparada com uma luz. Quando alguém escuta a palavra de Deus e começa a praticar, é impossível que a vida da pessoa e as palavras desse mesmo ser humano fiquem retidas. É muito difícil quando você encontra a beleza da palavra de Deus e aquilo que tudo comporta, o encontro pessoal com Jesus Cristo, a vida no Espírito Santo, a filiação de Deus que é Pai, uma vida entre irmãos na igreja. É impossível que, encontrando tal alegria, você vai ficar quieto. Você não vai proclamar que essa é a grande maravilha da sua vida. E é esse o detalhe que Jesus usa até de uma comparação que chega a ser incapaz de fazer sentido. Justamente para dizer a beleza que acontece na vida de um ser humano quando acolhe a palavra em um terreno bom. Gente, Jesus aqui está dizendo, mas como é que você vai acender uma lâmpada e colocar debaixo de uma cama? É impossível. A lâmpada, a lâmpada, a lâmpada, ela somente tem o seu papel quando ela é colocada em uma maneira que consiga iluminar todo o ambiente. A palavra de Deus, quando a gente a escuta e tem no coração como um terreno bom, ela tem o poder de nos fazer propagá-la, de poder anunciá-la. E aí o próprio Senhor, ele continua dizendo, pois não há nada de oculto que não se torne manifesto e nada em segredo que não seja conhecido e venha à luz do dia. A palavra de Deus nos dá a graça de conhecer a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e começarmos. No Espírito Santo, temos um relacionamento com Ele como Filho de Deus Pai. com a vinda de Jesus a palavra de Deus e o acesso a uma vida de relação com Ele não está mais restrita a um pequeno número de pessoas, a um povo da antiga aliança que era Israel. Não é que a gente não consiga ter problemas e se chegar a uma relação com o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra, quando é ouvida e acolhida, como você está começando a fazer já no dia de hoje e também através desse momento de partilha, ela gera em nós uma transformação e ela gera em mim, gera no teu vizinho, gera em ti, gera em qualquer pessoa que se abre a possibilidade de ouvir a palavra com um coração nobre e generoso. Jesus não se deixa, não deixa limites para um relacionamento, com Ele. Por isso que a lâmpada, quando ela está no teto, ela ilumina todo o ser. Cristo se deixa ser encontrado por todas as pessoas do mundo que assim queiram e vai iluminando a vida de cada um de nós, trazendo para fora as coisas que não são tão boas, que a gente quer deixar escondido e que ninguém veja, modificando-as pelo amor. Quando nós temos a graça de encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo, tudo muda. Mas ainda não finalizou a explicação da parábola do semeador. No versículo 18 tem uma grande graça. Cuidai, portanto, do modo como ouvis. Pessoal, se a gente percebe que essa explicação que Jesus está dando é exatamente algo que vem depois da parábola do semeador, se a gente pega o versículo 12, Jesus fala o seguinte, os que estão ao longo do caminho são os que ouvem, mas... Se a gente pega o versículo 13, os que estão sobre a pedra são os que ao ouvirem acolhem a palavra com alegria, mas... Se a gente pega o versículo 14, a semente que caiu nos espinhos são as pessoas que ouviram, mas... E se a gente pega o 15, a gente vai perceber. O que está em terra boa são os que, ouvindo a palavra com coração nobre e generoso, conservam-na e produzem fruto pela perseverança. Que, nesse momento, você possa, já iniciando um relacionamento com o nosso Senhor, que a gente está aprofundando a palavra dele, perguntar-se como eu estou ouvindo a ele. Te peço, se for possível, que enquanto você, depois que acabar esse vídeo, continuar a leitura e a oração, se pergunte como eu estou ouvindo a palavra. porque esse é o maior diferencial. Se a palavra é para todos, como de fato, a manifestação de Deus em Jesus Cristo no Espírito Santo é para todas as pessoas. Por que que, às vezes, eu estou tão inerte, eu não quero escutar essa palavra? E aí, a gente vai entender que, às vezes, é o demônio, quando está escrito no versículo 12, que nos impede de ouvir. Às vezes, são a falta de raiz em si próprio e as tentações que vêm que me fazem desistir, como a explicação do versículo 13. Às vezes, são o peso dos cuidados, da riqueza e dos prazeres da vida que sufocam a palavra, como está no versículo 14. O que tem de, o que te tem impedido de escutar a palavra de Deus e colocar em prática? Porque nosso Senhor aqui disse, cuidado, portanto, do modo como a gente escuta essa palavra. Que nesse dia nós estejamos atentos à manifestação de Deus que nos fala e possamos submeter a Deus numa oração muito sincera. Toma tudo aquilo que me faz não te escutar. Sejam as dores do mundo, os prazeres do mundo, as preocupações, a falta de autoconhecimento, a falta de maturidade e a falta de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Shalom. Onze minutos, meu irmão. Oi? Oi? Legenda Adriana Zanotto